Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma receita maravilhosa, uma dica de economia. Vamos começar então. Nessa bacia eu vou pôr duas colheres de sopa de sabão e pó. Digamos que o dinheiro do mês foi curto, vocês foram fazer compra e não deu para comprar o sabão, que às vezes acontece, né pessoal? Aí basta vocês ter duas colheres de sabão em pó. Aqui eu vou pôr um litro de água fervendo, vou mexer até dissolver esse sabão em pó. Aí se tiver, se sobrou, duas colheres de sabão em pó e basta ter um pouquinho só de detergente, a metade da garrafinha do detergente, que já dá para fazer bastante sabão que dá para o mês todo. Aí agora não tô escutando o barulhinho mais no fundo. Eu tô fazendo com água fervendo hoje porque tem gente que não gosta de fazer com água temperatura ambiente e fala que não dissolve. Mas para mim sempre tem dado certo, por isso hoje eu coloquei água fervendo. Agora eu vou pôr aqui mais dois litros de água fria. Vai totalizar três litros só de água. Vou mexer para agregar bem. Agora eu vou pôr 250 ml de detergente. Eu tirei aqui dessa garrafa. Pode ser a cor que vocês tiverem. Qualquer cor, qualquer marca que dá super certo. Mas para essa receita tem que ser do mercado. O caseiro não vai ganhar consistência. Aí eu vou mexer bem aqui o detergente que nós colocamos aqui com sabão em pó. Aqui eu pus duas colheres de sopa de sal. Eu dissolvi em 100 ml de água. E o sal também ele é ótimo para limpeza das roupas, né pessoal? Muitos sabem disso. Vou pôr devagarzinho e mexendo bem. Olha a espuma que faz. Eu nunca experimentei pessoal, mas tem gente que gosta de lavar louça também com sabão em pó. Diz que não fica o cheiro nas louças. Eu nunca experimentei para ver. Mas se alguém de vocês já fez isso e vê que não fica mesmo o cheiro, isso aqui também dá então para lavar louça e para lavar roupa. Para realçar mais essa cor eu vou colocar esse corante aqui que é lilás também, mas é opcional. Se não tiver corante não tem problema. Ele já ficou bonito com a cor do detergente junto com sabão em pó, aí ele já ficou lilás. Eu vou mexer aqui para agregar melhor e já vou falando para vocês. Comente de onde vocês estão assistindo. Para mim saber até onde está chegando os meus vídeos. Comente também se vocês estão gostando, curtam e compartilhe. Se inscreva no meu canal quem ainda não é inscrito, quem já é inscrito, ative o sininho para cada vez que tiver um vídeo novo o YouTube entregar para vocês. Meus vídeos é de segunda a sexta às 18 horas. Olha pessoal que receita maravilhosa. Já ficou pronto, está espumando super bem. Aí agora já tem sabão para lavar roupa o mês todo. Se não for muita gente na casa isso aqui dá, porque ele passou um pouco de 3 litros. Pessoal, eu vou esperar ele esfriar e abaixar a espuma para me mostrar para vocês. Porque depois que ele esfriar ele vai ficar mais consistente ainda. Agora já esfriou, já abaixou a espuma, o nosso sabão está maravilhoso. Foi isso aí então pessoal, o resultado do nosso sabão econômico de hoje. E que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a família de vocês. Fica com Deus. Até os próximos vídeos. Tchau.